Música Ministério de louvor chamados para adorar Seja muito bem vindo, obrigado por sua parceria conosco Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Me leva à sala do trono Mostra-te a beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Ministério de louvor chamados para adorar Me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus, Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Jesus, Jesus Me leva à sala do trono Me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Valeu, hein? Muito obrigado Volte sempre, hein? Estou aqui te aguardando Paz Jesus